Vamos morrer, vamos morrer. Tchau. Não, não, não. Dá pra voltar? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Sai a cabeça lá. Obrigada. Não pegue mais. Onde? Oh meu Deus. Volta na cabeça. Ok. Não pegue mais. Ok. Meu Deus. Ai meu Deus. Ok, meu Deus. Não pegue mais. Ok. Ok. Ah! 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 Minha mão sumou! Deve ser mais legal do que ei fiz! Bênais Deus, isso acabou! Vámonha, Lorena Vámonha, Lorena! A minha mão estandou Ahие! Ai, ai, ai É que Deus, belau louco Eu saio , eu não sou escrata Ah, ai ri Ei, ai Meu Deus Ah beds, na cama Você tem que vir Eu gostei, eu gostei Sim, você gostei Sim, obrigada Muito bom Minha mão Eu gostei Eu gostei